Fala nação azulina, CSA povão fazendo mais um vídeo aqui pra vocês, pra gente comentar notícias do CSA, notícias vindas lá pelas bandas do Mutange galera, muitas informações hoje, mas a principal notícia foi a dispensa, foram as dispensas de dois jogadores entraram em acordo com o CSA, o Manga Escobar e o Julián Benítez. O Manga, a gente tinha sim uma certeza já que não continuaria no CSA, apesar que ele estava pronto desde junho, estava esperando oportunidade e tal, não estava machucado, mas a gente já sabia de bastidores que o Manga não continuaria no CSA, problemas extra campo aí, achei até correto da parte da direção botar um freio nisso aí, porque acaba contaminando, se afrouxar essas regras aí de comportamento, acaba contaminando o restante do elenco, então tem que ser linha dura mesmo nesse quesito, estou de acordo. Agora, fiquei bem surpreso mesmo com o acordo, com a dispensa do Julián Benítez, não esperava, até porque o cara está aqui há um pouco mais de um mês, nem jogou, o cara nem jogou, certo? O CSA, através do presidente, viajou para a solução há um mês e pouco, há dois meses atrás, procurar jogadores sul-americanos, e daí se falava muito em jogadores do Olimpia, o CSA trouxe o Gamarra e o Benítez, o Gamarra até tem entrado em alguns jogos aí, mas o Benítez nem isso aconteceu, está indo para o Vila Nova, do Marcelo Cabo, e o CSA vai arcar ainda com grande parte do salário do cara, se fala em até 70% do salário do jogador, o CSA vai continuar pagando, certo? E fui lá para o Vila Nova, o Vila Nova está fazendo a reformulação grande no elenco, enfim galera, fiquei bem surpreso, agora não me anima, não me anima, não me anima, dispensa de jogador, certo? Não me anima, o que eu quero mesmo é contratação, contratação, o que é que vai ajudar o time dispensar jogador? Nada, o máximo que pode acontecer é enxugar um pouco o elenco, baixar a folha, mas já que vai pagar grande parte do salário dos caras, o do Manga vai pagar até o final do contrato, porque ele não quis acordo, e do Benítez vai pagar aproximadamente 70% do salário do cara, então, não me anima essa questão de dispensar jogador, me animaria sim, e a minha necessidade da torcida é contratar, eu quero ver a contratação, não quero ver dispensa, quero ver a contratação, certo? Aí sim, aí sim, mostra realmente que a diretoria quer mudar o cenário, certo? Quer mudar o cenário, mas pelo visto, pelas conversas, hoje eu vi uma parte de uma entrevista do Rafael Tenório na rádio AM, 1020, é um aquele, sinceramente, bicho, tranquilão, dizendo que a nossa torcida é muito impaciente, dizer que a torcida do CSA é impaciente, depois de seis meses de lapada, meu irmão, só apanhando, brincadeira, bicho, tá de brincadeira, certo, galera? É isso, vamos ver o que é que acontece, dispensa não me anima, o que me animaria, e animaria a torcida do CSA, eu tenho certeza disso, seriam contratações, velho, contratar, ainda dá, tá muito difícil, cada dia a água sobe mais de nível, já tá na barriga, daqui a pouco tá no pescoço, e daqui a pouco cobre a cabeça e não tem mais jeito, mas ainda tem jeito, certo? Basta a diretoria agir, agir, e não só dispensando jogadores, sim, contratando, certo, galera? Deixem comentários aqui, quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam, realmente a diretoria tá mostrando, realmente que quer mudar o cenário, só dispensando, ou vocês acham também que precisa contratar? Só mudaria contratando, só muda o que tá acontecendo, a fase realmente contratando. Valeu, galera, deixem nos comentários e deixem um like nesse vídeo aí, quem não é inscrito, se inscreve no canal, tamo junto, rapaziada, um abraço! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.